Boa noite, ao vivo pelo abismo, entretenimento e inferno de vício, começa agora o programa mais esperado da sua noite, a Dora da Carreira. Com ele, que não é panela com água fervente, mas está pegando fogo, que não é a sua sogra, mas é o cão chupando manga. Receba com aplausos ele, Capireto! Olá! Boa noite, galera! Vai começando agora mais um programa, agora já era, o programa da família brasileira. Então, você que está aqui no nosso palco, você que está aí na plateia, seja muito bem-vindo. Aqui é a sua casa, não quero. Não, aqui é a sua casa, ok? Você que está aí em casa, assistindo pela sua TV, e você que está aqui na plateia, vocês não podem ficar de fora de todas as participações que terão aqui em nosso programa. Histórias reais, histórias emocionantes, onde vai falar muito com o seu coração, ok? Quero ver palmas quando eu ia lá! Pá! Pá! Então, para começarmos o nosso programa de hoje, eu quero chamar uma jovem muito especial para mim. O nome dela é Jaqueline. Ela que já, há seis anos, é prostituta. Ja o quê? Jaqueline! É! Quero chamar, receba com palmas agora, ela, Jaqueline! Uhul! Sérgio Soares hoje. Então, Jaqueline, muito boa noite. É um prazer para mim, Capiroto, estar trazendo você aqui no meu programa. Eu esperava muito por esse tempo e quero agradecer pelo convite que você recebeu. Boa noite, senhora Capiroto. Afinal, eu que agradeço. Acompanho todos os programas todos os dias pela TV. Ok. É muito bom saber disso. Mas vamos dar o que interessa. Hoje você veio aqui para falar da sua vida de prostituição. Vamos lá. Conte-nos como está a sua vida de prostituição. A minha vida tem sido ótima. Tenho ganhado de três a cinco mil reais por mês e por noite, tanto faz. E eu tenho tudo o que eu quero. Carro, caso, todo luxo que eu desejo. E, afinal, os homens que eu quero estão aos meus pés. Produção, vocês vão me dar o meu aumento? Eu acho que eu vou mudar de profissão. Então, vejo que você é muito diferente com essa vida. Você poderia, se possível, nos dizer que tipo de pessoas você tem em seus programas por aí afora? Bem, os meus clientes são políticos, jogadores, atores. Por aí vai. Rapaz, vejo que você é muito badalada. Você é rodada muito pelos importantes. Você é a minha mãe, você é a minha mãe, você é a minha mãe, você é a minha mãe. Você é a minha mãe, você é a minha mãe. Então, vamos começar de uma forma totalmente diferente agora. Que tal você nos contar como começou a sua história? Vai, lá no começo, conte-nos como foi a sua história. Mas você me disse que não iria para falar nesse assunto. Desejo me retirar agora desse programa. Posso ler a pé e sem emprestado, por favor? Ela veio ao meu programa e precisa participar dele. Você é obrigado a isso. O programa é meu e você faz o que você quiser. Mentira, faz o que eu quero. Vocês vão ouvir hoje a história real de uma vida, da vida de uma prostituta. Vamos, sua imprestável. Conte-nos quando tudo começou. Mas você me disse que seria diferente. Você me disse que não iria tocar nesse assunto. Mas tudo começou aos meus 15 anos. Quando meu pai começou a sair para as festas com os amigos e me deixava em casa, só a ajuda. E a partir daí eu comecei a sair para as festas também. Conheci vários meninos e comecei a ficar com eles. Com 16 anos conheci um menino. Numa festa. Depois das festas, ele me chamou para sair. Vamos para a casa dele. Prevemos muito, porque tínhamos bastante. Quando eles estavam fora de mim, chegou um amigo dele. E eles dois me preocuparam. Aquela noite foi a pior noite da minha vida. E foi a partir daí que começou a minha desgraça. Eles disseram que se eu contasse aquilo para alguém, eles me matariam. Comecei a namorar. E com 17 anos eu me gravidei. Meu pai, logicamente, me expulsou de casa. Para ele morar com o meu namorado. Quando eu estava com oito meses de grávida, ele me colocou para fora de casa. Me expulsou. Como se fosse uma paulete. Eu tive minha vida. Mas fomos a passar fome nessa cidade. E foi nessa noite, nesse dia, que eu me vi desamparada. Sozinha. Sem ninguém. E me surgiu uma ideia. Me deram meu corpo. Mas chega. Eu não quero mais falar desse assunto. Nossa. Que história tão linda. Eu não tenho vontade de me chorar. Mas a culpa é toda sua, meu querido. Você escolheu viver essa vida. E também, a culpa é do seu pai. Que não soube valorizar e apoiar a filha na hora que ela mais precisava. Nós a clarizamos do seu pai. Há tanto tempo que você não vê. Ele está aqui no nosso programa. Foi uma mão auxiliar. Traga ele aqui. O nosso programa também traz encontros. Oh, de volta para a minha perna. Não. De volta para a minha filha. Esse é o pai dessa garota. Então, a cada minuto, famílias se destrói. A cada minuto, famílias se destrói. A cada minuto, famílias. Então, rapazinho. Conte. O que é que você queria falar para a sua filha, essa noite? Me perdoe, meu filho. Essa não foi a minha intenção. Que você vivesse nessa vida. E tente se puxar de casa. Me perdoe. Mas, hoje eu estou aqui. Para te pedir desculpa. Dizer que eu te amo muito. Eu sei. Eu sei. A culpa é toda minha. Mas eu quero que você volte para casa. Você me perdoa? Nossa. Mas eu perdoe. Vamos, meu filho. Onde vocês pensam que vão? Vocês esqueceram do programa, meu? E vocês agora me pertençam? Vocês vão ficar aqui para assistir tudo o que vai acontecer nesse programa. E no final, eu vou fazer uma coisa bem especial para vocês. Oh, que lindo, papai. Que filhinha. Do inferno. Tirem eles daqui. Vamos continuar o nosso programa. Vocês acabaram de ver com uma história muito linda e muito emocionante. Até eu, capiroto, chorei. Então, vamos continuar, tá? Produção, ganhando as fichas. Produção. Eu devo chamar agora. Então. Nós queremos chamar agora. Ele que é uma pessoa muito especial para mim. Eu estou muito bem com ele. De onde eu vou. Ele que participa de todos os cultos de prosperidade. Ele que não perde uma campanha para se dar bem na vida. Ele que não sabe tratar do irmão como deve ser tratado. Eu quero chamar agora ele. E vocês podem receber com palmas. O cristão acomodado. Aleluia. Pela cruz. Uou. E aí, campeonato. Beleza? Nossa, cara. Que felicidade. Beleza. No bolso. Tudo bem. Agora eu já sei. Ei. É que o que vai lá nas nossas reuniões? Nossa, cara. Que felicidade que você me vê por aqui, né? Realmente gostou de estar vindo do meu programa. Realmente sou eu que apareço lá pela reunião da sua igreja, sabe? E é porque eu gosto de estar ao redor, né? Ao derredor. Tem aqui isso que é ele que está lá na vida, né? Ao derredor daqueles que têm o compromisso certo com o Jeová. Agora eu entendi. Ah, miserável. É, miserável. O que você está dando ao meu derredor? Ah, já sei. Eu tenho o compromisso certo com Deus. Ai, ai. Pelo contrário, meu querido. Eu estou aí ao seu redor porque você já via, né? E... Eu te trouxe aqui no meu programa, né? Porque você tem pai de papel muito bom. Que você está acomodado. E pessoas como você estão todos os dias comigo e vão acabar indo para o inferno. Tu pensa que eu acredito? Aqui fala, aqui para o pai, dar no time, dar no bom acreditar em tu. E eu te repreendo. Me repreendo. Você está louco? Você nem autoridade tem para isso. Você vem dos programas da igreja, você participa de algumas vigílias, e você continua sendo a mesma pessoa. Você não muda. E ainda fica dizendo por aí que mudou. Mudou coisa nenhuma. Continua praticando aqueles mesmos pecadinhos de sempre. É bom, né? Quando você liga o computador. E de madrugada. Então, você não tem autoridade nenhuma, seu moleque, para estar me repreendendo. Afinal de contas, tudo o que você faz é usar uma máscara. Você não consegue nem obedecer os seus líderes de estipulado. Você nem vai para o estipulado. E o seu líder está lá, esperando por você. Essa máscara hoje vai cair. E você vai queimar comigo no inferno. Já chega! Como você pode fazer isso comigo? Me chamar aqui na frente de todo mundo? E passar tudo isso para a minha cara? Eu não aceito isso. Você não tem que aceitar nada aqui. Deixa de ser tolo. Fala para os caras que você perdeu há um tempo atrás. Ops. Na verdade, o seu tempo já acabou e não vai dar mais para você buscar nada. Você agora me pertence. Eu sou tão ansioso para estar com você lá no inferno. Não! Não! Deus! Deus! Eu quero gastar minha mocidade contigo, Senhor! Me perdoa! Não! Não! Não deixe ele fazer nada comigo, Senhor! Deus! Eu quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Eu quero rever teus conceitos, valores, eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar a Deus